...finalmente fatal, em Várzea Grande. Aí você vai dizer o seguinte, uma motorista perdeu o controle do carro e bateu em um motociclista que morreu prensado no caminhão que estava estacionado na calçada da Guarita. Aí você vai me perguntar, Renê, meu Deus, que morte trágica! Qual o motivo desse acidente? Vem comigo aqui, está todo mundo chegando agora na audiência da TV Vila Real. Muito obrigado pelo carinho. Todos os pormenores, os detalhes você acompanha na reportagem de Daniel Santos, também apresentador do Balanço Geral. Na tela, vai! Trânsito bloqueado na estrada da Guarita, em Várzea Grande. E o motivo desse bloqueio é visível na pista. Derramamento de óleo em aproximadamente 200 metros. Aqui, ainda mais. A gente observa que conforme a equipe caminha, conforme a gente segue, nessa pista sentido rotatória da Mário Andreasa, a mancha de óleo, ela aumenta aqui. A extensão, a largura é ainda maior até esse C3. A condutora desse C3 está muito abalada, emocionada, muito nervosa. Ela estava com um filho nesse carro. Vinha na pista sentido Mário Andreasa. Ao passar por essa curva, ela na faixa da esquerda, faixa de trânsito rápido, ela perdeu o controle da direção do veículo. E o motivo está aqui. Esse óleo derramado na pista. Ao perder o controle da direção, o carro gira e, infelizmente, bate no motociclista que transitava pela faixa da direita. E não para por aí, não. O motociclista acaba sendo prensado em um caminhão guincho que estava estacionado do outro lado. E logo atrás, vem mais uma vítima desse derramamento de óleo aqui. Você estava nessa moto, é isso? Nessa Titã? Isso. O que aconteceu? Então, ela rodou na pista por conta do óleo. Aí acabou colidindo com a moto, que estava do lado. Aí eu estava para trás também. Na hora que ela rodou na pista, prensou ele em cima do caminhão. Ela continuou rodando na pista. Eu brequei, saí nela, ainda dei uma raspadinha nela. Ela jogou eu também no chão. Um pouco você também não foi impactado com esse giro do carro. Isso, também. Também. Na hora que ela rodou, que eu caí, que eu desequilibrei, que eu caí. Eu senti que o carro passou bem pertinho, assim, de mim eu até fechei o olho, assim. Sorte. Foi muita sorte. Acabou sendo testemunha de todo o ocorrido. Também. Também. O rapaz não teve nenhuma chance. Não, não, não teve. Ali foi prensado, né? Foi prensado. Infelizmente, a gente, estamos em investigação para saber qual foi o veículo, qual foi o motivo disso. Alguém, por questão de irresponsabilidade, derramou falta de cuidado ou manutenção do veículo, derramou esse óleo na pista em grande quantidade. E, infelizmente, causando um óbito aqui de um acidente numa curva de uma pista que, teoricamente, está muito bem ainda estruturada, sem buraco, mas o óleo na pista é pior do que um buraco. O tipo de ocorrência é bem comum, infelizmente, Cuiabá e Várzea Grande. Cuiabá e Várzea Grande. São muitos os relatos. Infelizmente, hoje, vítima fatal, mas em outros momentos também causa quase fatalidade, mas tem pessoas machucadas, feridas, que também ocorrem com muitas lesões. Vocês vão em busca do veículo causador desse derramamento? Sim, sim. Iremos em busca desse veículo. Já estamos analisando, já solicitamos a imagem aqui da empresa, para a gente ver qual é o momento, qual é o veículo para fazer a identificação e as medidas que são necessárias para o caso. Qual é a responsabilização sobre esse motorista do veículo que causou o derramamento? Então, isso a gente vai analisar, ver qual as condições que isso foi, se foi um caminhão, foi empresa, e aí a gente passa para a autoridade policial para as sanções necessárias. Os peritos recolheram o capacete, colocaram sobre a motocicleta e, infelizmente, o José Roberto Gomes, de 48 anos de idade, José Roberto Gomes, de 48 anos de idade, que conseguiu passar aqui pela faixa da direita, não perdeu o controle da moto, seguia tranquilo, sentido o Mário Andreasa, perdeu a sua vida. Infelizmente, mais um caso de derramamento de óleo em uma avenida, nesse caso aqui, uma rodovia em Várzea Grande. Olha, olhando mesmo, analisando aqui as imagens, conversando também com o Joãozinho aqui, com o Zéus, com a galera que fica no nosso switcher aqui na TV Vila Real. Olha, você pode ver a imagem, ela encosta no meio fio. Quando ela encosta no meio fio, esse óleo faz com que o carro derrate. E aí é um acidente, não tem como a gente culpar, né? Porque na realidade, ela vai encostar no meio fio, encostou, está vendo? Saiu a poeira ali, ela encosta no meio fio, no que a poeira levanta, o óleo faz com que o carro perca a tração e perdendo a tração ali. Olha a poeira levantando, esse é o detalhe. Obrigado, Aloysio. Obrigado, Zé Pequeno, de mostrar o detalhe para você aqui na tela do Cadeia Neles. E aí o motociclista não pode fazer nada. Ele foi prensado entre o carro e o caminhão e acabou morrendo. A vítima, José Roberto Gomes, de 48 anos, ele estava conduzindo essa motocicleta. Olha, tá aí, ó. 48 anos, um acidente, uma fatalidade na estrada da Guarita, em Várcia Grande. Esse acidente, né, envolveu aí, na verdade, depois de tudo isso, quatro veículos, duas motocicletas, um carro de passeio e o caminhão. De acordo com a polícia civil, conforme análise, né, do local, foi constatado que o motociclista trafegava pela via sentido centro-bairro, quando o carro, que também vinha no mesmo sentido, bateu ali no meio fio e acabou acontecendo esse triste acidente. Infelizmente. É óleo na pista, é complicado, principalmente com o tempo seco que nós temos hoje, né, infelizmente, olha, o acidente acontecendo e o rapaz perdendo a vida.